Bom, a insegurança na Praça Rui Barbosa, centro de Curitiba, quantas vezes nós já mostramos isso? Chega a não ser novidade, viu? O Léo lá está posicionado. Fiquei impressionado, ô Léo, com aquilo que você disse, de que os comerciantes sabem quem são os bandidos. Os bandidos estão ali fazendo novas vítimas, mas os comerciantes, na verdade, morrem de medo dos bandidos. Não pra menos, né? Ô Léo. Com certeza, Paulo, com certeza, porque eles são bem agressivos, principalmente com os comerciantes. Eles chegam, ó, deixa a gente aqui com o nosso, a gente não vai mexer com vocês. Mas não é assim que funciona, né, Paulo? Todo mundo quer, na verdade, viver em paz, né? Porque o que acontece? Os pedestres, eles são assaltados. E aí eles deixam de vir aqui porque, claro, vai chegar aqui, vai perder o celular, vai levar a carteira, vai levar os documentos. Ninguém quer isso e acaba deixando de frequentar o comércio. Inclusive, durante a noite a gente conversava até com o pessoal aqui dos carrinhos de cachorro-quente, de hambúrguer, que reclamam que a situação à noite é da mesma forma. Mas a gente vai contar agora na reportagem que são bandidos extremamente organizados. Além deles ameaçarem os comerciantes, pra não os ameaçarem, ameaçarem os comerciantes, melhor dizendo, pra não os denunciarem à polícia e à imprensa, eles também organizam até como se fosse uma escala pra poder assaltar de forma organizada e, claro, evitar a ação da polícia. Vamos acompanhar agora. Comerciantes e pedestres reféns da criminalidade. É essa a sensação geral de quem trabalha e passa pelo entorno da Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Eles andam tranquilamente. Quem não anda tranquilo é nós, né? Quando eles roubam alguém, a pessoa sai correndo, gritando, né? É assaltante, é ladrão. Ninguém para eles porque a gente já sabe que se alguém parar, eles vêm em multidão, em cinco, seis em cima, pra ajudar o comparsa que roubou. Os furtos por aqui não são novidade. Acontecem todos os dias. E detalhe, tem até horário marcado. Segundo a denúncia de comerciantes aqui da praça, que por medo preferem não dar entrevistas, os bandidos agem em um horário comercial praticamente. Começa a trabalhar ali, trabalhar a partir do meio-dia, vai até três horas da tarde, não trabalham em feriado e quando um trabalha num dia e no outro, é folga, podemos dizer assim. Então é difícil ver eles exatamente todos os dias por aqui. Um dia, na segunda-feira, é um grupo, na terça-feira é outro. E mais um detalhe nessa história. Os comerciantes testemunham tantos assaltos por aqui que eles já conhecem os bandidos. Estão bem arrumados, tênis de marca, roupa de marca, cabelinho arrumado. Quem olha não diz que é bandido porque eles são meninos de boa aparência. Eles falaram que se os lojistas não se meterem, eles não vão roubar a lojista, mas que se algum lojista se meter, aí vai pagar o preço daí. Segundo as denúncias, os bandidos escolhem sempre aqueles pedestres mais desavisados, com celular ou outros objetos de valor. Perguntamos aos populares que passam pelo centro como se sentem com tanta insegurança. A senhora se sente segura aqui? Não. Eu vi que a senhora está com uma bolsa aqui, tem que ficar sempre cuidando para ninguém levar. Sempre estou cuidando. Todo cuidado ainda é pouco. A gente viu, reparou que a senhora está segurando bastante a bolsa aqui. É medo de alguém assaltar a senhora? Sim. Aqui sim. Complicado, não dá para confiar em ninguém. Não. Eu seguro bem firme aqui, porque eu já fui roubada. A maior parte dos pedestres aparentemente parece cuidar da bolsa e do celular, já conhecendo a fama de assaltos na região. Esse rapaz, porém, foi flagrado pela reportagem com o celular à mostra. Segundo ele, foi um descuido, porque normalmente toma cuidado. Eu estou procurando a localização que eu tenho que ir, mas realmente cuidando bastante. Pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. Até coloquei no bolso, mas como você não tem perigo, com certeza, mas sim, andando tem que cuidar bastante. E olha, eu não sou exemplo não, viu? Porque eu sou distraído, facinho, facinho. Bom, gente, é o seguinte. O que você quer que se chame? Bom, gente, é o seguinte. O conhecimento popular diz que os homens...